O verão começou oficialmente há poucos dias, apesar do calorão, já estará um tempo bom. E até parece que tá mais quente que o verão passado, né? Pois é, Camila, mas em 2016 tem grande chance de as temperaturas serem mais altas ainda. Se tem algo que não vai ficar nas promessas de ano novo, é o calor. E ele chegou com tudo. Calorão! Isso aí não é muito bom não. Quem não se preparar morre. Aí já sabe. Vale boné, chinelo, roupa fresca, vale estilo. Estilo mesmo. Mas ajuda a proteger a sua? Ajuda, com certeza. Não tem jeito de ficar de cabelo solto. Tá muito quente. Tá muito quente. E a estação é exigente. Verão quer sombra, água fresca e coragem. Pra aguentar o calor só sendo super-homem? Uh, tá demais, né? Não tem praia? Não tem. Como é que vai fazer o calor? Ih, o calor é ficar em casa mesmo. Dias quentes que aproxima as pessoas. Bom, às vezes. Nesse calor, o amigo pode chegar a ficar tão perto assim? Ah, o que eu vou fazer? Tem que aguentar a mão, né? Sensação traduzida em qualquer língua. Muito calor? É. Clima que o mundo inteiro discute. É um marco essa reunião de Paris, porque pela primeira vez foi chegado um acordo de, no máximo, limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Então, isso é um marco. Agora, o que é importante agora são as ações que devem ser tomadas. Que o verão chegou antes de 2016, isso a gente já sabe, já está sofrendo os efeitos dele na pele. Por isso, quem investiu em piscina, sombra e água fresca, por favor, partilhe com os amigos, porque vai precisar. 2016 já promete. Vai ser de muito calor. Tudo culpa de um menino travesso, que os meteorologistas chamam de El Ninho. Os principais impactos do El Ninho no Brasil são os seguintes. No sul do Brasil, maior volume de chuvas e também chuvas intensas, episódios intensos de chuva. No norte e no nordeste, diminuição das chuvas. E, além disso, temperaturas altas em todo o Brasil. Então, não só na região sul, nordeste, mas também no sudeste. E se sol vai ter, chuva também. O calor, com certeza. O que resta fazer? Mas a gente tem que aceitar, porque é época, né?